O caminho de energia se acompanha num todo, né? Você acende a luz ali, mas não sabe ter um processo enorme por prazo. Tem sim uma grande usina, onde tem um reservatório, tem máquinas giradoras, né? Então a água passar ali por aquelas máquinas, vai gerar energia. Aí você vai ter que construir uma linha de transmissão, né? Essa linha vai transmitir essa energia que vai chegar na área de distribuição, que vai chegar nas casas, né? É um sistema integrado. Não existe a distribuição, só a transmissão e só a geração, e sim um grupo. Então a força da equipe é que move o processo desde a geração até chegar, até o cliente apertar o interruptor e acender uma luz. Então eu acho que cada um tem o seu grau de importância, não tem como comparar. Eu costumo dizer, o pessoal costuma me dizer assim, você gosta muito de aventuras, né? Então eu acho que é algo que me deixa assim, desafios. Eu gosto de desafios, né? Toda área que eu chego geralmente sempre tem um impacto, porque em geral ainda não tinha passado nenhuma mulher, né? Então o maior desafio é exatamente isso. É a confiança deles terem em você e saber que você também é capaz, porque na verdade não é um homem ou uma mulher, são pessoas. Seja desde lá do faxineiro, né? Até o diretor, o presidente, né? Porque cada um tem a sua percentual, né? O meu trabalho é um trabalho muito dinâmico. Na verdade eu nunca sei onde, exatamente, em determinado período onde eu estarei, né? Eu fico em determinadas regiões por um certo tempo. Acabo criando muito amor por aquele local ali onde eu estou, né? E sinto saudade das pessoas que eu já conheci, né? Nessa grande área que eu já trabalhei, tanto em Minas, como em algumas pequenas partes de outros estados. Desde a hora que eu já sei que eu vou fazer uma viagem em determinado local, né? Eu já sei que vou encontrar pessoas diferentes. Já sei que é um outro desafio, porque eu vou chegar lá, vou ter que coordenar, né? Vou ter que saber como chegar, como falar, né? Isso também eu vou ter que começar todo o tempo e também o contato com a natureza, né? Que você pode apreciar o que o nosso grande criador nos fez, né? Porque aí fica o nosso deleite, né? Então é muito bom. O meu celular fica sempre carregado de fotos, né? Fotos e filmagens. É muito bom. Essa terra, com 18 anos, eu já estava proprietário aqui. Comprei isso aqui a suor, fome, sangue derramado nessas caídas de serra aí. Se for para mim vender, é por dinheiro nenhum. É um mirante que é para o povo vir conhecer a usina, a obra da Barra Grande. Então é um lugar que é muito preferido pelo pessoal, quase do mundo inteiro, que já deram assinatura ali no meu caderno. Então, o que vem sobre a usina é que antes, então, eu trabalhava na agricultura, na roça. Então, eu não perdia 15 minutos de horas de serviço. Agora que não trabalho, eu quero ver pessoal para a gente contar a causa e passar o tempo. E isso está acontecendo. Certos dias, eu subo e desço 10 vezes no dia. E minha vida é assim, apurado, barbaridade. Sofrer, subir morro, descer morro. Mas gosto. Eu me sentindo como tenho me sentido com a família, tudo com saúde e tal. E no jeito que eu vivo e o povo de fora que me rodeia aqui. Eu nunca fico só, até as horas passam que eu nem nota. Então, nesse ponto, eu acho que essa obra aí me trouxe, na hora certa, um esporte para mim passar a minha vida. Porque o começo da saúde da gente, acho que é a paz, a tranquilidade e caminhar. Eu estando aqui no meu canto, estou feliz. Mas eu acho que melhor do que aqui, é só se eu ir um passeio muito da felicidade por poucos dias. Senão, prefiro ficar por aqui. Fazer minha, já vou dizer, minhas alegrias e dar alegria para algo mais, aqui mesmo. Se eu ir, eu acho que eu não me sinto feliz como se eu ficar aqui. Fazer minha, já vou dizer, minhas alegrias e dar alegria para algo mais, aqui mesmo. Como tem aquela equipe dos caça-fantasmas, nós podemos considerar que somos os caça-defeitos. Eu sempre gostei de consertar coisas, então eu estou na área certa. Quando eu estou voando e vejo que eu acho um problema, uma anomalia térmica em algum cabo, eu fico todo satisfeito, porque eu sei que ali a tua manutenção vai atuar e vai evitar o desligamento e, consequentemente, vai evitar a dor de cabeça para milhões de consumidores, não só dentro de Minas, mas em todo o Brasil. O nosso trabalho é caracterizado como um trabalho de área de risco, né? Eu confesso para você que no início eu tinha um certo receio de estar voando. Ah, você está voando de helicóptero, se o seu rotor principal parar, você vai cair, você pode não sair, sobreviver dependendo da altura, você não sai vivo, né? São medos, né? Com o passar do tempo, esse receio da minha parte acabou. Só que eu tenho uma filha de 10 anos, ela morre de medo de quando eu falo que eu vou voar. Ela ainda não acostumou com essa ideia e fica sempre me ligando para saber como é que eu estou. E eu também tenho cuidado sempre que eu chego em algum lugar que eu pousa, eu sempre estou ligando para ela para avisar que eu cheguei bem, que o voo foi legal e tal. Conseguir conduzir uma equipe para um resultado positivo, com segurança, isso é o que acho que mais me emociona ao longo da carreira. Eu acho muito gratificante, muito nobre esse serviço que a gente faz. Eu acho muito gratificante, muito gratificante, muito gratificante. É um sonho para nós aqui em Curitiba, ter cada uma horta, porque já aqui nos quintais das nossas casas não dá, a gente usa um espaço e cada um tem sua horta. Nossa, é esquisito, né? Bem esquisito estar plantando debaixo de uma torre. Inclusive a gente foi até alvo de chacotas, projeto minhoca e essas coisas a gente ouviu. Mas a gente conseguiu fazer a conscientização e demonstrar que realmente isso é importante. Então você vê transformados espaços como esse, embaixo de energia de alta tensão, que a princípio as pessoas só olham como uma condutora de energia, mas que passou, agora tem outro foco, que é produzir alimento, né? Que é colocar alimento saudável na mesa dessas pessoas. O verde está todo dia na mesa, tomou conta. Como foi eu que plantei, eu sei que eu posso esbanjar no alimento, comer à vontade sem medo da química. Plantou raipolho, arfácia, couve, tudo que é verdura, né? Planta, coia, todo dia. Sempre dá uma idinha na horta. Eu dou, eu como, eu vendo. Para mim é uma terapia. Trouxe muita alegria. Amigos, como eu estava falando, amigos. Porque tem uma horta ali, o amigo vem trocar ideia com a gente de como que é a horta, né? Eu mesmo não tinha quase amizade na vizinhança. Conheci muito pouco. E depois disso, a amizade aumentou muito. Nossa, foi imenso. E hoje, assim, é um projeto que deu certo, que eu falo assim, isso aqui é uma energia também, para o nosso organismo, né? Então nós estamos beneficiados duas vezes, né? Porque tanto a energia elétrica quanto a energia da saúde. Isso aí é sem comentário. Além do dever profissional cumprido, o importante é chegar em casa com o dever cívico, né? Isso é bem importante e gratificante. Música 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 A gente trabalha diariamente, fornecendo luz para toda a população do Rio de Janeiro, 24 horas por dia. E ininterruptamente, 365 dias em um ano. E é com muita alegria que a gente faz isso, né? Muitas das vezes a gente tem que sacrificar um pouco a família, mas a família já entende, já sabe disso. Você imagina só o carnaval, né? Caba a luz na Sapucaí, no Sambódromo. Olha que coisa horrível, né? Já pensou se o médico fosse também um réveillon, um natal, um carnaval? Ah, não vou trabalhar porque é um dia de festa. Então a pessoa quando abraça uma profissão tem que se enganjar a ela. E por incrível que pareça, né? É até gostoso você se sentir útil num temporal, quando existe uma crise, existe um caos instaurado. Eu faço uma parte de uma equipe toda. Não é só eu, tem o operador na geradora, tem o pessoal da linha de transmissão, tem o próprio pessoal dos subcircuitos aéreos e subterrâneos. São pessoas que rodam sempre juntas, né? Naquela equipe. Então aquilo acaba um virando com o padre do outro, batiza o filho do outro, tem festa, vai todo mundo para a casa da pessoa. Então eu quero ser uma grande família. Toda essa coletividade faz esse grande pedação que cada grãozinho de nós chega lá. A maior gratificação realmente é ver as coisas tudo acesa, né? De noite, você passar ali no Mirante do Leblon, no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, na Lagoa, Ipanema, Copacabana, Maracanã. Saber que os hospitais, metrôs, tudo funcionando, empresas, fábricas, sabendo que depende de mim, da minha mão de obra, é muito gratificante. Sinto lisonjeado também de estar ajudando a todo mundo a ficar com luz no dia a dia e todo mundo feliz, satisfeito, assim como eu fico também quando estou com luz em casa. O furto de energia elétrica é um crime que afeta a todos os brasileiros. Quem o pratica pode pegar até quatro anos de cadeia. O brasileiro que não paga a energia que usa está fazendo o seu vizinho pagar e ajudando a gerar um prejuízo da ordem de 5 bilhões de reais para o Brasil. O prejuízo não é só da distribuidora, é de todos os brasileiros honestos que pagam a sua conta de luz. Faça a sua parte, evite problemas, regularize a sua situação com a empresa de energia elétrica e tenha a conta de luz em seu nome ou denuncie quando vir alguma irregularidade. Assim, você garante um país com energia suficiente para o desenvolvimento econômico-social necessário para gerar mais empregos e melhorar a vida dos brasileiros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL